Nove segredos do Minecraft Bedrock PE que você não conhece. Mas antes de eu te mostrar essas coisas maravilhosas, vocês viram aí na thumbnail e tem uma coisa muito maluca que eu vou te mostrar. Eu tenho um convite rapidinho pra te fazer. Não pula essa parte do vídeo, por favor. Você já se inscreveu aqui no canal? Porque você tem que se inscrever aqui, cara. A gente tá criando a maior comunidade Minecraft Bedrock Edition do YouTube e eu preciso da sua ajuda pra gente conseguir chegar lá. Cara, todo dia às 9 horas da manhã tem vídeo aqui no canal, tem construção, novidade, redstone. Tem tudo que você gosta aqui, survival. E só falta você pra gente completar essa festa juntos. Então lembrem, pra ter um Dino Tamil é só com o vídeo do Dio, todo dia às 9 horas da manhã. E se você quer concorrer a um Minecraft Bedrock por mês, dá uma olhada nesse vídeo que tá aqui na descrição, é claro, depois de ver esse aqui, né? Bora lá ver esses segredos? O primeiro segredo da nossa lista tem que ser até a noite, cara. Porque tem a ver com o esqueleto e o nômade, ou também é conhecido como stray. Bom, eu vou colocar eles aqui, maravilha. E o segredo é que na versão do Minecraft Bedrock, o esqueleto pode pegar a espada e jogar o arco no chão. E quando ele pega a espada, ele é até mais rápido do que o esqueleto sem o arco, né? Que é muito mais rápido, ele comba muito mais rápido, ó. Quer ver, ó? Se eu colocar aqui no modo survival, olha só, ele vai vir me atacar e... Nossa Senhora! Cara, tô aqui numa cópia do meu mapa do survival. Vocês viram ali a velocidade dos mobs, cara? Mas basicamente, galera, o segredo é esse, tá? Os mobs, o esqueleto e também o stray, o nômade, eles podem sim utilizar a espada pra te matar, até sendo mais rápido e mais eficientes do que utilizando o arco. Doideira, né? Porque o esqueleto, cara... Esqueleto de espada é engraçado demais. E uma coisa melhor do que isso é o seguinte, cara. Existe uma chance muito rara, mas muito pequena mesmo, aqui no Minecraft Bedrock, do esqueleto, ao invés de spawnar com o arco, ele já spawnar com a espada. O nômade, eu nunca encontrei ele com a espada, mas o esqueleto normal lá no Nether, nas fortalezas do Nether, eu já encontrei ele várias vezes utilizando uma espada. E você, já encontrou? Você já sabia disso aqui? Eu quero saber, hein? Vai anotando aí e no final do vídeo você vai comentar aqui embaixo o que você não sabia e o que você sabia pra comparar com seus amigos, beleza? Olha lá, o esqueleto até passou ali. Bora pro próximo. E o próximo item dessa lista está justamente aqui no deserto. Muitas pessoas não sabem disso, mas na verdade o melhor item aqui, na verdade, sim. Muitas pessoas não sabem disso, mas na verdade o item mais forte do Minecraft é o quê? É a nederita? Não, não é a nederita. É o cacto. Porque você pode jogar aqui qualquer item no cacto, qualquer item mesmo, até item de nederita, até balde de lava aqui, ó. Tudo o cacto, olha lá, some, exclui do mundo. Mas tem uma coisa que é o seguinte, se você colocar uma pintura no cacto, por mais forte que o cacto seja de destruir nederita, ele não destrói a pintura. E isso não faz nenhum sentido porque, teoricamente, pintura é algo muito frágil, né, cara? Muito mais frágil do que um minério tão forte como o nederita. Forte e poderoso. Mas tá aí uma curiosidade interessante e que vocês provavelmente não sabiam. Então se você quer fazer um lixo bem bonitinho aí na sua casa, lógico que você não vai fazer esse negócio horrível que eu acabei de fazer aqui, é só fazer o seguinte, ó. Você pega um cacto, coloca aqui, você vai colocar uma pintura em cada canto, beleza? Aqui em cima, infelizmente, não tem como colocar. Mas qualquer item que você chegar aqui e jogar, pronto, seu lixo já tá funcionando bem bonito. E toma cuidado, hein, porque qualquer coisa que você jogar, cara, o cacto engole. O próximo item da nossa lista tem a ver com a fornalha. Eu não sei se você sabe, mas basicamente, toda vez que você colocar a fornalha no chão, ó, ela vai girar, né? Então aqui ela tá olhando pra cá, ela tá olhando pra cá, a fornalha tá olhando, o Dio tá ficando doido. A fornalha tá olhando pra cá e tá olhando pra cá. Mas se você vier aqui na parte de cima, você vai perceber que a textura do topo da fornalha não modifica, independente do lado que você colocá-la. Isso é muito, muito, muito bizarro, porque teoricamente, todos os outros blocos, assim, que giram, igual a fornalha potente, por exemplo, a textura dela vai girar junto com ela, cara. Mas a textura da fornalha convencional, não. Vai, essa eu duvido que você saiba, a não ser que você já tinha visto isso num canal do YouTube, hein? Vai, essa foi boa. Próximo. Você já teve problema em sincronizar o seu portal do Nether? Eu acho que sim, né? Mas pode ficar tranquilo. Acabou de chegar a nova calculadora de portais do Nether do Dio. Basicamente, ele é o primeiro site brasileiro que vai te ajudar, de uma vez por todas, a sincronizar os seus portais do Nether. Ele é muito simples de usar, muito fácil, muito rápido e tem aquele toque astuto de raposa, né? Nós criamos uma ferramenta especial pra você conseguir ver a chance dos seus portais próximos bugarem. Olha só, cara. Isso é muito legal. Ó, então corre, hein? Se você não quer mais ter problema, dor de cabeça em sincronizar os seus portais do Nether, acesse agora. Link aqui na descrição. Foguetes. Com certeza, uma das coisas mais úteis do Minecraft, principalmente quando você consegue uma Elytra. Mas, será que você vai saber disso? Eu duvido, tá? No Minecraft Bedrock, os foguetes podem ser manipulados com a água. Como assim, Gil? Manipulados com a água? Vou colocar uma água aqui no meio. Aqui o toque vai atiçar. Mas, basicamente, se eu colocar um foguete aqui, ó, ele vai ser empurrado na lateral, ó, pela água. E aqui a mesma coisa, tá vendo? Eu tô colocando ele nesse bloco e ele tá subindo nesse bloco de cá. E funciona a mesma coisa se eu colocar na beirada. Será? Tá funcionando, ó. Ele vai na lateral. E uma coisa que eu tava pensando é o seguinte, cara. Olha só a loucura. Será que se a gente colocar uns vidros e uns botões aqui, a gente consegue mudar várias vezes a trajetória do foguete? Bora fazer um teste? Olha só, se a gente colocar um foguete aqui, ele vai sair voando pra cá. Então, aqui, a gente tem que ter algum esquema que vai desviar o foguete pra outro lado. Vamos ver se a gente consegue fazer isso aqui. Então, aqui, ó. Vamos colocar a água aqui, ela vai vir pra cá. Beleza. Então, se eu colocar o foguete aqui, ele vai vir pra cá. Será? Cara, eu tô muito curioso. Vamos ver? Funciona, cara. Que bizarrinho. Sei lá. A gente consegue... Cara, que coisa bizarra. A gente consegue desviar a trajetória do foguete. Não, não. Pera aí, pera aí. Deixa eu pegar um foguete aqui que a gente consegue ver ele explodindo lá no céu. Pera aí. Deixa eu pegar isso aqui. Cara, olha que coisa bizarra. A gente vai colocar o foguete aqui, ele vai sair lá e vai estourar do outro lado, cara. E aqui, ó. Vamos colocar o foguete aqui. Que isso, velho? Que isso? Olha, a gente colocou o foguete no mesmo lugar, ele caiu no mesmo lugar. Agora, se a gente colocar ele aqui... Só o Minecraft Bad Rock dá umas coisas bizarras dessas. Fala sério o que você sabia disso aqui, cara. E dá pra fazer muita coisa divertida com isso aqui, hein? Com certeza, isso que eu vou falar, você sabe, né? Se você pegar um bloco de redstone e pegar uma cabeça do Ender Dragon e colocar aqui, ó... Ela vai ficar abrindo e fechando. Isso aí todo mundo sabe, ou pelo menos a maioria das pessoas que jogam Minecraft há muito tempo. Mas a curiosidade, o segredo que eu trago pra vocês não tem nada a ver com isso. E olha só que loucura. Vou colocar um baú aqui, outro baú aqui e outro baú aqui, né? Ó, a cabeça de dragão que tá aqui no meu inventário, ó... Ela tava mexendo, quer ver? Deixa eu colocá-la aqui, ó. Ela tava mexendo. Agora ela parou de mexer, né? Maravilha, ó. Não tá mexendo. Se eu colocá-la aqui dentro... Olha só que bizarro. Ela mexeu. Vocês viram que ela mexeu. Agora, se eu colocá-la aqui novamente, ó lá. Ela vai mexer. E se eu colocá-la aqui... Ela não vai mexer. Olha só que bizarro, cara. A cabeça do dragão, quando tem uma cabeça com redstone perto, dentro do baú... Quando você coloca ela aqui dentro... Peraí, que essa aqui parou de mexer. Olha lá. Olha lá. Cara, elas tão mexendo dentro do meu inventário, cara. Não faz nenhum sentido. Que coisa bizarra. Agora, se a gente fechar e abrir de novo... Olha lá. Elas só continuam mexendo. E aqui? Aqui elas pararam, cara. Que coisa maluca. Isso não faz nenhum sentido. Fala sério. Isso aí você também não sabia, não. Não é possível. O próximo item da nossa lista... Inclusive, eu já fiz um vídeo aqui... Se não me engano, foi de redstone mostrando pra vocês como ter fonte infinita de água. Fiz outro também de curiosidade. Mas, olha só. Você sabia que com um caldeirão... Não. Vários caldeirões, mas com um balde de água, você consegue ter vários e vários e vários baldes de água? Pois é. Vou pegar um baldezinho aqui normal. E vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar aqui, ó. Vou abrir um buraco aqui de 3x3. E vou colocar caldeirão aqui dentro, tá? Essa textura do caldeirão é por causa do nosso compilado de textura. Inclusive, recomendo bastante. O link vai estar aí embaixo pra você dar uma olhada. Disponível apenas pra Minecraft Bedrock. Mas se você colocar aqui, ó. A água em cima. Beleza. A água vai escorrer. E colocar uma areia aqui. Todos os caldeirões vão encher de água. E agora, pra provar pra vocês que eu não tô mentindo. Vou colocar no survival. Vou colocar os baldes de água. E olha só isso aqui, a quantidade de água que eu consigo utilizando alguns caldeirões e um balde de água. Pra quem joga o Skyblock ou qualquer outro modo de sobrevivência que tem ferro e um balde de água, agora já sabe como duplicar a sua água. Não, fala sério. Essa aí também foi boa. Essa aí você não sabia não, vai. Um dos minérios mais conhecidos no Minecraft e mais famosos, com certeza, é o diamante, né? E se você for parar pra olhar, o diamante, ele parece um pouco com os ovos de invocação, né? Deixa eu pegar qualquer um aqui, o do papagaio. Olha só, parece um pouco. Dá o zoom aí, KB. Mas não são idênticos. Só que existe um item do Minecraft que tem o mesmo formato que o diamante, que é basicamente os ovos de tartaruga marinha. Nem o ovo normal, ó, que ele é um pouquinho menor, tem o mesmo formato. Mas o diamante e o ovo de tartaruga marinha tem o mesmo formato e isso é curiosíssimo. E, lógico, que não serve pra nada, mas é um segredo do Minecraft Bedrock, cara. Eu falei que ia ser todos úteis, mas tá aí. Fala sério. Esse também eu acho que você nunca tinha percebido não, hein? O próximo item da nossa lista também tem a ver com balde, flecha, arco e, por último, fogueira. Também vamos pegar uma pack que a gente vai precisar dela. Basicamente é o seguinte, prova esse aqui, eu confesso que talvez a grande maioria de você saiba. Mas eu aposto que uma pessoa, duas, dez, quinze aí, não sabe nada sobre isso. Em algumas atualizações pra trás, o que aconteceu? A gente vai colocar uma fogueira aqui, vamos apagá-la com a par e olha só isso aqui, ó. Vou colocar aqui um balde de lava, essa lava vai cair ali, beleza, vai escorrer. Que coisa bizarra, véi. Como é que a lava me escorre pra... Gente, que coisa bizarra. Como que a lava escorre na lateral dessa forma? Não faz nem sentido, cara. Tá, mas enfim. Vamos pegar aqui o arco e se a gente mandar uma flecha ali na nossa fogueira, passando pela lava, vai acender a fogueira com a flecha pegando fogo. É, tá, essa aí eu sei que não é um segredo tão grande, mas tá aí mais um segredo pra nossa lista, porque agora nós vamos ver o segredo mais segregástico do planeta Terra, cara. Esse segredo é bem legal e eu espero que você já tenha deixado aquele like, porque, sério, fala, quem mais traz curiosidade de Minecraft Pedrock pra você desse jeito? Ninguém, cara. Eu sei que ninguém traz. Então, bora participar dessa comunidade maravilhosa que nós estamos formando e vamos parar de blá, 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 e bora lá que eu vou mostrar pra vocês. Sabe os zumbis? Nós temos vários tipos de zumbis. Nós temos o piglin zumbi, nós temos o zumbi normal, nós temos o zumbi múmia que nasce aqui no deserto, o aldeão zumbi, nós temos também o nômade. Pois é, todos esses mobs têm uma coisa em comum. Sabe os banners, também conhecidos como estandarts? Pois é, o estandarte é um item muito útil que você pode utilizar pra decoração, né? Vamos colocar aqui um zumbi múmia e vamos jogar um estandarte pra ele. O que vai acontecer? Nada. Ele não tá nem aí pro estandarte. Beleza. Vamos colocar aqui um zumbi, jogar aqui pra ele um estandarte e continua nada acontecendo. Aqui, ó. Ele não pega o estandarte. Alguns vão pegar, outros não. Mas, enfim, nada acontece. Agora, se a gente pegar a bandeira do illager e jogar para o zumbi, vamos spawnar um tanto de zumbi aqui. Olha lá, ó. Eles pegaram na mão. Mas, se a gente colocar a bandeira do illager aqui, eles vão usar a bandeira do illager, cara. Isso é muito bizarro. E isso também funciona com o nômade. Vamos ver se ele vai pegar aqui. Olha lá. Também funciona com o aldeão zumbi. Com o zumbi múmia, lógico. Pega, meu filho. Pega, meu filho. Pera aí. Vamos dropar outros aqui. Olha lá. Beleza. E também funciona, cara. Até acabaram as minhas bandeiras illagers aqui. Também funciona com... O afogado, cara. Isso é muito bizarro. Vou colocar um tanto de afogado aqui. Vou jogar a bandeira do illager. E agora nós temos aqui, ó. Um líder de rage afogado. Cara, isso é muito bizarro. Não faz sentido os estandartes não funcionarem nos mobs, mas a bandeira illager funcionar. Na verdade, até faz, né? Porque a bandeira illager foi feita pra poder ser utilizada pelos mobs e os estandartes não. Mas tá aí uma curiosidade que eu aposto que você não sabia. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui desses novos segredos para Minecraft Bedrock. Eu quero saber aqui embaixo nos comentários quantos você sabia e quantos você não sabia. Porque eu acho isso aqui bem legal. E eu quero saber também a opinião de vocês. Lembra que todo dia, às 9 horas da manhã, tem vídeo aqui no canal. Afinal, pra você ter um Dinantamil é só com o vídeo do Dio. E também uma outra coisa, hein? Se você quer ganhar, pra dar de presente ou pra você mesmo, o Minecraft Bedrock Oficial. Dá uma olhada nesse vídeo que tá aqui na descrição. Beleza? Vem fazer parte da nossa comunidade. Eu te vejo por aí. Dando like nos comentários e comentando aqui embaixo também. Um grande abraço. Se cuida. E tchau! Fica com fome, fica com fome, fica com fome. Vem, vai, 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 vai,